Olá, enzos e valentinas! Como estamos? Hoje falaremos sobre as fantasias do Halloween de 2020. E nesse compilado de fantasias temos cantoras, cantores, atrizes, modelos, atores e o clã Kardashian-Jenner, inclusive o Travis Scott, que se envolveu numa polêmica que... Eu acho que a gente devia conversar junto, né? Para introduzir todos esses assuntos, conte comigo! Breno Moreiru, eu sou o sommelier de tretas gringas de tutupau que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram e no Twitter. Me segue lá, por favor! E se você estivesse perguntando assim, Breno, mas por que você está de capa de chuva dentro de casa? É a minha fantasia! Pode servir Coraline, Jonas, Didark e também aquele filme do It, o Palhaço, né? Só faltou o balão vermelho aqui que eu vou colocar na edição. Olha, um balão vermelho! É uma fantasia super coringa, sustentável. E já vamos começar falando da Ariana Grande. Ariana faz muito bem respeitando o isolamento social desde o início da pandemia e agora, gente, ela está namorando. Tudo da Ariana agora tem a ver com namoro. O CD que ela lançou é música de trânsito. Inclusive, eu estou para falar desse álbum que eu gostei, não canso de ouvir. Por mais que eu não esteja praticando o ato que a Ariana sugeriu enquanto a gente escuta o CD dela, eu ainda assim gostei muito do CD, viu? A Ariana postou numa coisa mais romântica pra esse Halloween, né? Tem aqui umas velas, flores, foto com o boy e camisetas temáticas apenas. Que é umas camisetas esquisitas, mas Halloween, né? É válido. Não teve fantasia, não teve nada. Teve a gata, interrompendo o vídeo! Enquanto que a Ariana não caprichou na fantasia, Megan Ficellion se fantasiou da amiga dela, a Cardi B. Ela se fantasiou no Invasion of Privacy e eu acho que o filho dela estava fantasiado de Offset. Eu amei... Eu posso trabalhar? E eu acho que o filho da Megan estava fantasiado de Offset. Eu simplesmente amei esse feat. E já que a gente está falando de Card, a Card caprichou na fantasia. Margarete Barros. Se você não entender esse nome, eu vou deixar o card do link que você vai entender essa história aqui, tá bom? Gente, tem computação gráfica? Nossa, ela é igual velho. Tem computação gráfica nesta imagem? Card, você se superou, mulher. Como que anda nessa fantasia? Não anda, né? As tetas da Card estão numa armadura. Quem é o inimigo que chega com esse airbag? Ele não consegue acessar a Card B. A unha, gente, é o ouro. E instalar a Card. Eu amei, viu? Nota 10, 10. Eu queria ver a foto dela em pé. Pra ver como que fica a fantasia. Porque eu fiquei curioso. Não sei você. E claro, né? A Colcha também se fantasiou. Eu amei a fantasia da Colcha. Colcha as Wonder Woman. Muito fofa, Colcha. Olha as poses. Gente, você imagina daqui 20 anos. Esses meninos. 20 não, né? Daqui uns 15 anos. Esses meninos. Nossa. Olha. Os filhos dos famosos vão dominar, viu? Caramba. Que legado. Se a Card tava o luxo, a Demi mostrou que é possível sim trazer a vibes da adolescência e fazer sua própria fantasia. Ela fez a maquiagem dela. Ela fez o sangue. E até o quarto dela parece quando você tá saindo pra festa e tira foto no espelho. Quem nunca, né, Demi? Eu amei. A maquiagem ficou realmente muito bem feita, Demi. O cabelo, a dentadura. É isso, né, miga? Tem que seguir o baile, né? Depois desse namorado doido, noivo doido que você arranjou. Outra que arrasou também é a Janel. Meu Deus. A maquiagem dela do Chuck tá perfeita. Até a sardinha. O cabelo. Ai, meu Deus. Eu nunca assisti o Chuck. Se você assistiu, sei lá. Dá medo. Eu não gosto de filme de terror. Se eu assistir hoje em dia, será que eu vou sentir medo? Me conta aí nos comentários, por favor. Janel Monê não parou só no Chuck, não. Porque ela fez também a fantasia da mosca. E a Liso seguiu o mesmo esquema. Ai, Liso. Por que tão perfeita? E ela ainda fez montaginha. Ah, nem, Liso. Eu amei o sapatinho, Liso. Eu sei que tá cedo no vídeo, mas assim, eu já queria cantar meu favorito. Lil Nas X. Caramba! Além de lindo, ele fez essa fantasia. Lil Nas X fantasiou da rainha do rap, Nicki Minaj? Ai, ai. Gente, ficou perfeito. Até os peitos falsos parece que é real. Deve ter um Photoshop aí, não é possível. As anca que ele fez da Nicki Minaj, as pulseiras. Gente, reizinho, né, Lil? Ai, Lil Reizinho. Outra que participou do Halloween foi ela. A Shops. Shops compartilhou duas fantasias que eu vi, né? Não tive tempo pra olhar as outras. Mas a primeira foi a de Bambam, dos Flintstones. Assim, né, aquela pegada modelo, sensualem. Outra fantasia que ela também teve foi a de enfermeira, do Ratchet. Eu achei essa fantasia muito legal, muito original. Muito original essa fantasia, Shops. Nossa, que diferença, assim. Opa, eu gostei muito. Não parece a era nova da Ariana. Mas enfim, né, às vezes é coisa da minha cabeça. Outra que também arrasou na fantasia diferente da Madison foi a Normani. Normani me motivou todo com essa roupa de mulher gato. Ai, Normani, você é perfeita. Você dança, você canta, você tem bom gosto. E ainda tirou foto com o gatinho. Que neném. O contrato dura esse tempo todo? Eu acho que eles são um casal mesmo. Eu tava vendo os stories, né, pra procurar essa fantasia. Agora eu me convenci. Depois de três décadas, eu acho que estão junto mesmo. Ela tava fantasiada de bruxinha latina. E ele de que levou uma surra. Se você souber o personagem, me fala. Mas eu não consegui adivinhar, não. Teve até beijo. Mais uma vez. É contrato ou é namoro? Ai, que horror a gente ficar duvidando do amor alheio. Mas, gente. Chão. Chão Mendes. Camila Cabelho. Ela que arrasou foi a Cristina Aguileira. Puts. A casa da mulher. Ela decorou a casa inteira. Olha o cabelo dela, meu. Nossa. A casa dela é tão grande que você tem que andar de carrinho de golfe. Ah. Ah. Ai, eu amo esse filme. Meu filme favorito. Ai, Cristina. Me chama. Ela se fantasiou de Diaba do Látex. Olha o rabo. Que chique. É o poder, né, Cristina? Ela se fantasiou do gênio. Olha a metafantasia. Ela foi o gênio na lâmpada. E essa de ET. Ai, chique. Cristina, você é chique. Nossa. A bicha investiu não só na fantasia, mas também na montagem da foto. Dá pra fazer um cartão de Halloween. Pessoas mandam cartões de Halloween. Ela deveria investir, viu? Caramba, Cristina. Agora que a gente falou dos cantores, eu queria falar dos atores e modelos. Vamos dela. Ela que eu aprendi a gostar. E depois que eu aprendi a gostar, eu não consigo desgostar. Bela Hadid. Gente. Eu gosto do estilo da Bela Hadid. Ela usa umas roupas feias. Mas que nela fica bonita. Tudo bem que era uma fantasia mesmo. Mas eu acho que essa roupa já era dela. Eu amei a fantasia. É batida? É. A fantasia nada mais é do que uma peruca e uma maquiagem. Mal feita, né? Porque esses pingos assim, tão mal feitos. Esse é o maquiador, não é o boy. E ela fez vídeo. Tuk, 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 tuk. Homem é bonita, né? Plastificada? Sim. Mais uma plastificada que ficou bonita. A lente também. Eu achei muito legal a cor. E eu gosto que ela sabe fazer um carão. E ela ficou com cara de psicopata com essa lente, essa maquiagem. Puts. Bonita, né? É aquela beleza plastificada. Tipo assim, aquela beleza de plástico. Mas que nela combina. Acho que tem a ver com a personalidade, né? Ela é libriana, mas eu sinto um quê de escorpião? Vamos analisar o mapa da Bela Radia de depois? Eu amei, viu, Bela? Tá, Bela. Já, irmã? Eu não sei se faltou repertório pra mim. Mas eu não entendi a fantasia. É tipo o Mega Man? O jogo? Aí postou uns close esquisitos. O Zen tava de aluno da Sonserina. E a Maliquinha? Eu não sei. De Hulk, né? Deve ser. Eu não entendi a fantasia da Gigi Hadid. Me conta aí nos comentários, por favor. Porque faltou repertório mesmo. Agora, uma fantasia que... Tudo pra mim! A Cheryl, a Betty... Como que é o nome dela? E a Verônica. E eu amei que deu um twist nas roupas, né? Deu uma modernizada. Perfeita. A Lily é bem lindinha mesmo. A Madeleine. É. Acho que... Nossa, perfeito. Eu fiquei lacinho no botão do like, porque eu gosto dessas fantasias nostálgicas. Olha. A Madeleine. Graças a Deus que voltou a gravar Riverdale e puderam juntar essas meninas pra fazer essa fantasia. Eu tô muito agradecido. Já o Cole... É o Máscara, que é a fantasia dele? Eu não entendi. Eu acho que é. Só não tá com a cara verde, né? Mas a cara de doido do Máscara é a mesma. O menino com cara de doido, né? O Dylan não é assim, não. Mas, né? Eles não são iguais. Eles só são parecidos. Outra fantasia que eu amei foi essa da família Patrick Harris. Que foi o marido do Neo como Willy Wonka, ele como pai, a filha como a menina, e o filho dele com o ticket dourado. Ai, eu amei. Outro que foi que investiu na computação gráfica. Eu achei chique, viu? Família Harris. E já que a gente tá falando de família, né? As Kardashian. Kylie e Kendall tiveram várias fantasias durante esse Halloween, assim como em todos os outros Halloweens. Kylie ama o Halloween, né? Pobre menina rica, cristal bem surdo. Eu amei essa fantasia que elas recriaram da infância. A Kendall desde pequena já falta o sal, né? A Kylie amo. Amo a fantasia, o sorriso, o carisma, a presença. A outra... O que tem a ver? Kika Dasha, cristal rabudo. Minha filha. Para de poluir o meio ambiente. Olha o que você fez com sua casa, sua doida. Eu sei que você tá nesse processo de superar o medo de aranha. Mas, miga, vamos ser mais sustentável? Não é porque você tem dinheiro que você pode gastar que você vai usar esse dinheiro pra descartar corretamente. Eu duvido. Ela e a Norte tiveram essa fantasia de palhaço, que é uma fantasia que representa muito o brasileiro, né? Porque a gente é feito de palhaço o dia inteiro. Obrigado pela homenagem, mãe e filha. Eu amei a fantasia das duas. Kika fica bonita até de palhaça, né? Outra fantasia que a Kika postou, que eu amei, que ela fez com o amigo dela, foi de Tiger King. Gente, os meninos tão grandes, né? Olha o salme, que tamanho. A Shai. Ai, não é a filha da blogueirinha, a filha é da Kika. Amei, simplesmente. Outra fantasia aqui, conceito, coesão e aclamação. Eu acho que isso foi a ideia do Kanye, porque ano passado foi larvas, esse ano foi aranhas. O que será o próximo? A Kika, uma mulher nojenta. Até de aranha ela fica bonita. Eu sei que eu tô puxando muito o saco dela, mas olha essa boca. Só a boca tá aparecendo e já salvou, já deu um tchan na fantasia. Aliás, que fantasia elaborada, hein, Kika? Devia ser quente até mandar parar. Mas valeu, porque a mulher tá com uma aranha gigante teia. Na casa e no jardim inteiro. E o macho dela, o Kanye do oeste, também estava de seu aranho. Uma aranha meio alienígena, né? É, tá na estética dele. Não foi só fantasia de casal, foi fantasia de família. Olha o salmo. O salmo do oeste, que coisa mais linda. Ele ficou uma bolota de aranho. E ainda tem um sapatinho. E cada um de uma cor. As meninas de rosa, né? Olha lá, a Shai, ela tá com o tênis. A Crocs do oeste. Esse sapato é feio demais, Kanye. Não adianta querer forçar em cima da gente, não? Ó, eu acho que o Saint, ele vai ter a personalidade do pai. Que esse menino... Espiritado, né? Pra dizer o mínimo. Eu amei a fantasia dele. A North, eu nem reconheci ela aqui. Nem parece que é ela. É ela mesmo. Agora, a Chicago. Putz. Ela dá o mesmo close da mãe. Dá pra gente perceber, né? Nossa, é a outra que quando tiver idade, vai dominar o TikTok. Eu achei linda a outra fantasia de palhaço dela, que ela fez com a amiguinha. Olha, eu fiquei com medo, inclusive, porque tá parecendo um iluminado. Doidas, né? As crianças Kardashian-Jenner, elas aproveitam o Halloween. E aí, vamos só passar uma tour rápida, porque tem muita fantasia ainda pra cobrir uma festa. Gente, Kika, que exagero, mulher. Ela fez, tipo... Eu não sei se é a casa dela, ou se ela fez uma instalação no jardim. Mas, assim, é muito dinheiro mesmo. Haja planeta, né? Pra dar conta de todo esse desperdício. Pra essa instalação. Porque não... É realmente um abismo, né? Entre a nossa vida e a vida dos Kardashian do Oeste. Caramba, eu acho que foi a casa. Eu acho que foi a casa. Meu Deus. Se bem que, né? Assim, né? Tirando o desperdício. A casa daqui que é toda deserta. Eu quero uma casa assim também, deserta. Inclusive, em breve me mudo. Vai ter dois tours de apartamento nesse canal. Não foi o conteúdo que você pediu, mas é o conteúdo que eu vou oferecer também. Bem, não somente, a North vestiu outra fantasia. Dessa vez com o primo, o Rain. Que eu tô amando a era moicano. E ela tava linda de roqueira. Ah, nem... Agora, isso foi ideia da Kylie? Essas abóboras com cara? Olha a abóbora do Rain, coitado. Nossa. Eu ia falar assim, ai mãe, pode devolver. A da Penélope. Que tristeza. Parece... Parece aquele estrem de vidro com a foto de Jesus Cristo. O Mason. Puts. É o cabelo do Rain, isso aqui? E ele ficou com cabeça de ovo. Não. E a fantasia do cristal sem glúten? Eu não entendi. É dengue? É borboleta? E aí, quem que é essa pessoa atrás? Será que é o... Scott? Mas a bicha é elástica, né? Isso eu gostei. E aí, depois ela vestiu essa fantasia de garçonete. Que assim... É mais um close, né? Não ofereceu tanto no conceito, não. Mas tá, vamos aceitar. Aí ela tá vendendo. Cachorro quente no espeto. Ok. Você queria só dar o close de Lora? Conseguiu. Tá linda. E aí, esses dois homens que ela abriga na casa dela. Que é treinador, sei lá. Ó, vem aí o vídeo da Edson Ray, viu? Eu não entendi muito bem. Ela também não cabe a mim entender, mas assim... Ficou confuso. O que que a Kort tem? Ela tem tipo o quê? Uma ONG? Porque um tinha uma vida bem tensa e aí ela salvou ele? Não sei, eu não entendi. Vou investigar. Eu e Juliana vamos pegar nossa lupa ungida por Sherlock Holmes pra investigar esse caso. Outra que arrasou na fantasia. Mama Chris, né? Cada dia um close diferente. Eu amei. Amei, Mama Chris. Eu quero, inclusive, não só essa fantasia, como o sapato. Eu tenho um sapato parecido, mas não tem taxa. E o carro? Tudo pra mim. Nosso cristal bem sudo me solta essa fantasia dos Power Rangers de grupo. Olha, eu queria fazer essa fantasia no carnaval. Mas eu não tenho nem carnaval e nem meus amigos perto. Mas obrigado, Kylie. Estou me realizando na sua fantasia. Primeiro que eu amo o Power Ranger. Segundo, Kylie, que a senhora ficou uma grande e gostosa. E eu queria ser o Power Ranger preto aí no lugar desse menino. Ah, fi. Eu amei que o morfador da Kylie é simplesmente um cinto. Meu Deus. Power piriguetes. Amei. Queria. Olha aqui. O morfador da Kylie. Ai, ter dinheiro é bom demais pra fazer essas fantasias. Legal, gente. E o óculos? Eu quero o óculos. Kylie. Nossa, eu amei. Quem que é essa? Amarela? A nova amiga contratada? Se você souber, me conta aí nos comentários. E a Stormi também se fantasiou de Minia. Amei, Stormi. Menina, que chá de bambu. Essa menina cresceu demais. Caramba. Outro que deu um bafafá. Eu não sei se ele tava indo pra festa ou não. Mas foi a fantasia de Batman marrom do Travis. O menino sofreu bullying. E esse bullying fez com que ele desativasse o Instagram. E ele tava muito feliz, né? Dá pra ver. Porque ele pousou ao lado dos dois carros marrons. Com essa fantasia marrom. Essa cara de Batman. Essa pose de robô. Será que ele conseguiu se mexer com essa fantasia? Dá um close aqui na cara dele. Cara de mal de Batman. E sabe do que que o povo apelidou ele? Batman Cor de Boss. Ai. Eu tô rindo, mas é de dó. Migo. Você não sabe. Você chegou na internet ontem. É lógico que o povo ia zoar. Eu não vi. Parece que o povo caiu matando em cima. Coitado do Travis. O menino é tão introspectivo. Não gosta de câmera. Deu lá o tempo com a Kylie. Ele por causa da fama. Assim, né? Não devia tá trabalhando com isso. É estranho também. Quando ele faz show. Ele pula em cima do povo. Que tipo de timidez é essa? É timidez seletiva, Travis? Eu não entendi. A gente também vai falar do aniversário dela. Vamos começar pela fantasia do cristal sem sal. Que, pasme, eu gostei. Eu achei trash. Achei trash num sentido positivo. É isso. Pra ela ter sal, ela tem que não parecer ela. Deixa de ser a Kendall que você ganha sal. Eu amo a Pamela Anderson. Foi uma fantasia consciente que tava mandando o povo votar. Adorei o detalhe da tribal. Não sei que filme é, nem o personagem, se é de filme mesmo. Mas eu amei a fantasia. Amei que não tá parecendo com a Kendall. Eu achei muito chique o ensaio de verdade. Viu? Eu não sou só desaprovação. Quando ela tá fora do personagem, que ela fica com essas cara de boom. Eu não tenho paciência. Vamos pra festa. Nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Coco estava fantasiada de Cleópatra. Eu amei a fantasia. Achei chique. Achei que teve conceito, coesão e aclamação. Aí tem aqui um comparativo, a inspiração, expectativa e realidade. 10-10. Eu gostaria de retirar a coesão do que eu disse. Porque ela voltou mesmo. É oficial que ela ainda fez fantasia de não só casal. De família com Tristan Thompson. Eu torço pela felicidade da Coco, sabe? Por torcer e acreditar que ela é uma pessoa do bem. Que merece uma pessoa do bem. Eu desaprovo. Aí é que eu assim, tropeço. Quando eu preciso botar ali o voto de confiança no Twista. Porque esse homem. Que eu entrei trocentas mil vezes, gente. Eu não sei que chá de xeré. Porque eu não confio que ele mudou. Não. Não, 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 não. Ele devia ter ido de Chernoboy. E ela é de usina, né? Que recebe lá a radioatividade. Outros que investiram. Scott. De Ace Ventura. Que eu amei. É outro que deu um sal também. Ou homem sem sal. Eu gostei da fantasia dele, sabia? Kylie. Nossa pobre menina rica. Cristal bem sudo. Eu amei a fantasia. Amei. Cristal Serpentário. Uma fantasia chique. Conceito. Coesão. Aclamação. Sensual. Do jeito que a Kylie gosta. E o final de semana, gente. O menino Abel. Que foi de Professor Aloprado. Eu amei. Abel. O The Wicked. Pra você que tá perdendo aí um pouco nas traduções e nas referências. O nome dele na vida real é Abel. Traduzindo para o português. O nome artístico é Final de Semana. O final de semana estava de Professor Aloprado. E tava perfeita essa fantasia. Abel. Ah não, menino Abel. Meu Deus, Abel. Caprichastes muito. Parabéns, amigo. Ai. Uma que eu gostei tanto de ter visto nessa festa. Foi a Doja. Que tava de Tyra Banks. Eu amei essa amizade do pop. Doja e Kylie. Tudo que eu queria. Putz. É o poder, né? Caramba, Kylie. Essa coisa da cabeça com os dentes da cobra. Caramba. Que chique. Eu não gosto dessas roupas remendadas que vai passando os trem, não. Mas é fantasia, né? Ok. A Kylie sabe ser bonita, né? É diferente. Ah, é a Sawit. Gente. Eu não sabia que tinha essa amizade rolando. Sawit é uma rapper. Perfeita. Ela é a Doja. Será que vem um feat? Eu queria. Foi aqui que a Kika usou a fantasia da Balenciaga. Entendi. Tá boa? Não. Não gostei dessa fantasia. Achei xexelenta. Realmente dá medo mesmo. E né? O cristal pernudo aqui. Quando ela tá fora do personagem... Ai, que preguiça. Próximo. Nessa festa, claro, foi servido o arroz. O arroz de festa Fai Hadra. Ele que estava de ET. Eu achei chique a fantasia dele. E foi só umas próteses assim, ó. Que colocou. Porque eu acho que ele tava só com pintura corporal e a máscara. Eu achei um pouco sem graça. Tá muito bem feita. Mas tipo... Eu não sei se é porque eu achei ele sem sal. Bonito. Mas sem sal, né? Não é à toa que é amigo próximo da Kendall ali, né? Deve entrar no restaurante e a comida destempera na hora, assim, ó. O sal deve caminhar atrás dos dois. Deu, me livre? Eu não sei quem que é ela. Mas eu amei a fantasia dela. Se você souber, me conta aí nos comentários. Mas ela foi de Angélica com a boneca da Angélica. Se não me engano, a Cindy. E detalhe, a fantasia completa, ó. O macacão vestido da Angélica. Eu amo a Angélica. Inclusive, eu amo que a Pabllo tem uma tatuagem da Cindy. Cynthia ou Cindy? Será que eu pensei em inglês? A Winnie Harlow. Com a Dodia? Deve ser muito bom dançar numa festa com a Dodia, né? Nem parece que a gente tá em pandemia que esse tanto de famoso sem máscara. Ai. E aí a única pessoa que tá de máscara é o garçom que tá segurando o bolo pro cristal pernudo sem sal soprar as velas. Só o garçom de máscara e os famosos tudo sem máscara. Enfim. A hipocrisia. A última fantasia que eu queria comentar. Que agora eu gosto da Vitória Villarroel. A ex-assistente da Kylie que seguiu carreira solo como influencer. A Vitória tá fantasiada de Sailor Mars. A Anastasia, que é a primeira vez que eu vejo graça nela. Ela tá vestida de Sailor Moon. Eu amei, amei. Amigos. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, vamos fazer uma fantasia em conjunto de Sailor Moon? Eu quero ser a Sailor Júpiter. Eu amo a Sailor Júpiter. Ai, esse homem que faz essas fantas... Esse homem é sem graça? Ele é parente das Kardashian, alguém me falou aí nos comentários uma vez. Isso não é fantasia, homem? Hétero. O hétero... Ai... São tantas barreiras do barango que o hétero gosta de transpor. É muito além. É um novo nível, o homem hétero. Vimos muitas fantasias. Eu amei o Halloween desse ano, exceto pelas aglomerações. Detalhe, que o Justin e o Jaden também estavam nessa festa. Sem fantasia, aparentemente. Se você souber da fantasia, me conta. E eu queria saber também qual fantasia você mais gostou. Gostou da minha fantasia? E não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, por favor, que eu também tô lá. Arroba Breno Moreiru e arroba Breno Moreiru no Twitter. Sim, a mesma coisa. Mas eu quis repetir porque... Sim. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Te espero no próximo vídeo, neném.